De Tanto Correr Do Primeiro Me Esqueci De Viver Os Detalhes Pequenos De Tanto Brincar Com Os Meus Sentimentos Vivendo De Aplausos Envolto Em Sonhos De Tanto Cantar Minhas Canções Ao Vento Já Não Sou Como Eu Fui Já Não Sei O Que Sinto Me Esqueci De Viver Me Esqueci De Viver Me Esqueci De Viver Me Esqueci De Viver De Tanto Cantar Ao Amor E A Vida Eu Fiquei Sem Amor Uma Noite De Um Dia De Tanto Brincar Com Quem Eu Mais Queria Eu Perdi Sem Querer O Melhor Que Eu Tinha De Tanto Ocultar A Verdade Com Mentiras Enganei Sem Saber Que Era Eu Quem Perdia De Tanto Esperar A Verdade Com De Tanto Esperar O Que Eu Nunca Oferecia Hoje Eu Vivo A Chorar Contar O Que Eu Sempre Temia E Esqueci De Viver Esqueci De Viver Esqueci De Viver Esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver